Fala galera que curte o meu canal um pouco de tudo ali cheio Hoje vou mostrar pra vocês meus pés de batata doce Mas primeiro, olha aqui, que eu acabei de colher ali no fundo do meu quintal Banana prata orgânica, vocês não tem noção Quão docinho elas são essas bananas aqui de casa E aqui eu vou fazer o palmito da bananeira Muito gostoso pra comer com camarão, aqueles camarões grandes Sempre eu coloco aqui na minha cidade Antes de começar o vídeo eu gostaria de pedir seu compartilhamento, seu like Gente, olha os pés de café já estão no ponto de colher Olha aqui, gente, que maravilha Que benção de Deus Muito Olha isso Esse aqui também já tá Vou começar a colher, já tiramos ali Estão secando Vou tirar o outro Esse aqui é outro tipo de café São bem menino Tem um vídeo, meu primeiro vídeo do canal Colhem o café Na descrição Vou deixar o link do vídeo, né? Café Aqui embaixo pra vocês Verem Mas vamos lá Na minha plantação de batata doce Bem pequenininha Vamos lá Galinha cacarejando Que sobrou só essa aqui A outra que roubaram as minhas galinhas Ou duas vezes entraram aqui no quintal Levaram Papo, galinha E a gente nunca descobre quem é, né? Que sobrou só A minha plantação de batata doce É uma sacra E aqui estamos nos pés de batata doce Aqui tem um pé Esse aqui É da batata doce branca Muito gostosa Aqui tem um pé de pomadeira Aqui é amendoim Já tem um pé de milho bem aqui também Aqui tem um pé de milho Alho Aqui tem um pé de patata doce Esse aqui é da roxa Se eu não me engano é da roxa Porque eu plantei Acabei misturando Eu não anotei O nome E acabei Me atrapalhando Todo Mas se eu não me engano Esse aqui é da roxa Também Ela lá é da branca Essa é da roxa Aqui tem um pé de quiabo Aqui tem um pé de patata doce E manjericão Essa aqui é da roxa Essa aqui eu lembro Porque tem muita matéria orgânica De composição Que tem as folhas Para poder a terra ficar abibada Aqui pessoal Olha esse pé de patata doce lindo Esse aqui é da branca Esse aqui é da branca também Quando ela estiver no ponto de colher Eu vou fazer um vídeo mostrando Aqui um pé de quiabo Que eu ganho a semente de uma amiga Tá muito bonitinho Tá muito bonitinho Que coisa mais maravilhosa Que coisa muito bonitinho Que tem um pé de cebola também Que coisa mais maravilhosa Mas é muito bonitinho Que tem um pé de cebola também Que coisa mais linda Que tem um pé de patata doce lindo Que tem um pé de patata doce lindo Alguns lugares a gente conhece como mandioca, mas aqui na minha cidade a mandioca é aquela braba que se a gente for comer cozido a gente acaba morrendo envenenado, que é de fazer farinha. Não sei se dá para vocês verem a graviola, porque está alta, aqui está sol. É muito alta essa graveleira. E aí, só saiu três graviolas, bem aqui, ó. Estão crescendo, hein? Uma delícia a graviola. O suco da graviola é uma delícia, além dos benefícios, né, pessoal? Eu tenho até um vídeo que fala dos benefícios da folha da graviola. Eu vou até deixar aqui na descrição do vídeo o link desse vídeo aqui embaixo. Aí vocês podem clicar lá e dar uma assistida nesse vídeo também. Olha quem apareceu depois de vários meses sumindo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto